Olha o pai, que as meninas sombiritas As meninas e os meninos, olha Olha Os meninos, os dois meninozinhos Os meninozinhos Os meninozinhos E as meninazinhas Olha as meninazinhas, essa é do seu vergonha E essa é mais vergonha ainda E essa é... Ui, com muita gandona Tá babunda, babunda Olha pra ir, pessoal Olha lá, cadê um menininho? Pra vocês verem a diferença Ipa, olha Olha a diferença de tamanho Ui, ui, ui Eita Os meninos, os meninozinhos Olha os meninozinhos Duas meninas e dois meninos Os meninos tudo pequeno, os meninos tudo grandão Tchau